Luzio Veículos chegando até você com uma opção maravilhosa, que é um Renegade novinho. Que ano que ele é? Se dispensa comentário, hein? Ele é 2016, na versão Sport, o único dono, baixíssima quilometragem. É um carro assim que dispensa comentários. Cuidado no cotonete, como você disse. Como eu digo, hein? Olha a promoção com esse carro. Lembrando que ele é completíssimo, hein, gente? Olha a promoção com esse carro. Essa semana, Luzio, por R$ 65.900. Pode trazer um carro no maior valor ou menor valor. Sua carta de um consórcio contemplado. Estamos abertos à negociação. Então venha conferir e, aliás, já dá uma olhada nesse Onix também, que é novinho também. Também. Lembrando também que esse carro também é o único dono. Ano 2017, na cor branca também. Na versão, a gente fala, frente nova, modelo novo. Na versão LT, 1.0. Novo, novo, completíssimo também. Olha o preço que eu vou falar nesse carro, hein? Na Luz e Veículos, esse mês, por R$ 39.900. Vem pra cá, Domício Pacheco e Silva. Número 1.380. Telefone? 25.12.000 ao contrário. Luz e Veículos esperando por você. Vem. Vem pra cá.